O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua vida O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua vida O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua vida 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 O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua vida O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua vida O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do seu Seu sorriso precisa do meu